Música Olá, fadas e criaturas místicas da floresta! Bem-vindo a um vídeo que eu estou muito emocionada de fazer pra vocês porque é o vídeo sobre A Dança da Floresta, um livro que eu amei muito e ele ganhou vida novamente com uma edição novíssima da Editora Wish. Música Música Já deu pra ver que o livro está extremamente caprichado. Gente, foi muito emocionante ver desde o começo, tudo que está por trás é muito especial, é muito emocionante e eu estou muito feliz de fazer parte, de estar junto e ter feito parte, ter visto todas as etapas até o livro ser feito e quando chegou em casa, juro que eu chorei um pouquinho, eu fiquei um pouco emocionada principalmente de ver meu nome ali atrás, o nome dos curicos porque apesar de ser um livro que, esse vídeo é um publi, né, então eles fecharam publicidade comigo mas esse foi um livro que eu comprei também, que eu quis ajudar, que eu quis que tivesse o meu nome dos meus animaizinhos aqui nesse livro, nos agradecimentos pra todos os outros apoiadores, porque pra mim é um livro muito especial significa coisas especiais pra mim, então, gente, só alegria. Hello everyone, I'm Juliet Marília, welcome to all my readers in Brazil, it's lovely to talk to you I'm very excited about the new Brazilian edition of Wildwood Dancing, a dança da floresta with artwork by Janaina Medeiros The fairy tale of the Twelve Dancing Princesses has long been a favourite of mine and you'll find in this book, but it's more than just a fairy tale It's a story about family and love and courage and loyalty and it's about sisters and magic and, of course, true love Então pra gente celebrar direitinho este livro incrível vai rolar uma leitura coletiva comigo Então a gente vai ler esse livro, eu vou reler ele com vocês e a gente vai fazer lives de sprint na Twitch Então tem um grupo no Telegram, se você quiser fazer parte entra o link que vai estar ali embaixo pra você entrar e fazer parte com a gente pra reler esse livro que tá lindo demais e que tem todas as coisas de fantasia que eu já amei e que me trouxe conforto e carinho e, assim, ai, gente, é maravilhoso Olá, futuros leitores do Dança da Floresta Meu nome é Marina Ávila, eu sou editora da Wish e fui uma das responsáveis em trazer de volta esse título pro Brasil A primeira vez que eu li ele, eu não consigo lembrar exatamente qual ano foi Eu ainda não tinha feito nem a minha faculdade de Produção Editorial não tinha aberto a editora, então eu não podia nem sonhar que um dia como esse que é conseguir publicar novamente esse livro no Brasil numa edição em capa dura, ilustrado pela Janaína Medeiros, pudesse ser possível A primeira vez que eu li esse livro eu fiquei completamente apaixonada, sempre fui fã de fantasia mas esse livro em especial tocou muito no meu coração Foi um processo um pouco complicado, um pouco mais... um pouco diferente do que eu imaginava que era uma aquisição de direitos autorais, mas foi muito divertido de fazer todos os processos, todas as partes de escolhas de qual vai ser a tradução, como vão ser as ilustrações como vai ser a capa, quem que a gente vai contratar, como que vai ser a campanha pensar em toda a estética que combinasse com esse livro foi uma parte muito divertida Só foi possível publicar ele aqui novamente por conta dos leitores que nos ajudaram no financiamento coletivo Publicar livros no Brasil tem se tornado um desafio cada vez maior mas a gente consegue por conta dos leitores, por conta das pessoas que nos apoiam que confiam no nosso trabalho e que principalmente confiam no trabalho da Juliette e esperamos muito que você participe dessa leitura coletiva, que você goste bastante desse livro comente, indique para amigos, tudo isso é muito importante para a gente conseguir espalhar o nome dessa autora maravilhosa que é a Juliette Marillier Muito obrigada e boa leitura! Esse livro foi muito especial porque quem me emprestou ele foi uma amigabinha que hoje é uma grande amigabinha, inclusive o nome dela está aqui também que ela também comprou, ela me emprestou, a Juliette Marillier é uma escritora muito talentosa que escreve sobre magia, sobre fantasia e são aqueles livros de vestidos e coisas antigas que tem esse pé no místico então as histórias falam sobre família, falam sobre jornada, falam sobre amadurecimento dessas pessoas dessas meninas, né, principalmente então aqui a gente vai seguir com a Jenna a Jenna é uma menina muito especial, ela tem várias irmãs e esse livro aqui, a Juliette Marillier, ela pegou, ela pegou várias referências de várias histórias encantadas e fantásticas que a gente conhece para juntar aqui e fazer esse livro muito fofo então a gente tem aqui a Jenna, ela tem um sapinho muito fofo que é o Gogo então nessa história aqui, a Juliette Marillier se inspirou em várias histórias folclóricas de fantasia que a gente já conhece, inclusive as Doze Princesas Bailarinas ou Doze Princesas Bailarinas, que a Uish já publicou neste livro aqui o Contos de Fadas em suas versões originais, né, que é lindo a Uish, ela, principalmente lembrada pelas coleções e pela curadoria dele de trazerem contos de fadas e contos especiais raros em versões lindíssimas e bem feitas e traduzidos direto do original então aqui a gente tem essa área de mistério então essas meninas, essas irmãs, né, que são um conjunto que são amigas, que são família então nas noites do Lachê elas viajam pra uma floresta encantada dançar junto com as criaturas místicas da floresta só que tem uma coisa que tá acontecendo o pai delas tá doente, ele vai ter que viajar pra um lugar afastado pra melhorar, pra recobrar a sua saúde e esse castelo e essa casa onde as meninas têm tanta liberdade cada uma tem uma personalidade diferente é o lar delas, vão sofrer com o inverno rigoroso com provisões e com pessoas ali ardilosas pra tentar baquear a família delas eu sou a Júlia Romeu, tradutora do A Dança da Floresta e tô muito feliz que essa tradução que eu já fiz há bastante tempo agora tá ganhando uma nova edição pela Wish que essa escritora, Juliette Marillier ela tem um texto muito lindo, muito cuidadoso que realmente transporta a gente pros dois mundos que ela mostra nesse livro dois mundos perigosos e fascinantes pelos quais as nossas irmãs protagonistas vão transitar foi um desafio fazer essa tradução pra conseguir manter a beleza desse texto e conseguir, como sempre eu faço tentar manter a maior fluidez possível no português pra pessoa não ficar o tempo todo com a sensação de que tá lendo a tradução o tradutor, o melhor trabalho do tradutor é aquele que é um pouco mais invisível mas foi feito com muito carinho e espero que vocês gostem tá bom? um beijo é um livro que eu li antigamente que eu li faz muito tempo eu lembro que pra mim ele foi muito conforto sabe, ele veio numa hora de conforto ele foi fantástico, ele foi fofo delicado mas ele não foi bobo, ele foi real e ele trouxe esses contos de fantástico que a gente conhece que a gente cresceu que a gente cresceu ouvindo as histórias então eu tô muito feliz de reler com vocês no sprint de leituras e vai ter muitas coisas temáticas, gente porque esse livro me inspira pra caramba desde quando lançou vou contar uma fofoquinha pra vocês quando eu fui pra São Paulo pro lançamento desse livro aqui que é a Galeria Clark de Suspensa e Mistério que tem um conto meu, né? tem um conto meu chamado A Profecia aqui eu fui lá e encontrei as meninas da Wish dormi na casa da mãe da Marina entre caixas de livros da Wish e foi nesse dia que eu tava lá e que eu vi a estante de livros, né? que era da Marina que tava com a mãe dela e eu vi A Dança da Floresta e falei, gente vocês precisam publicar esse livro porque o livro tava esgotado e era muito difícil de encontrar e eu falava dele eu amava ele muita gente fala Beatriz, onde que eu encontro esse livro? por favor eu panfleto demais porque essa escritora tanto o livro A Filha da Floresta quanto A Dança da Floresta foram muito especiais pra mim foram livros de fantasia uma das melhores coisas de fantasia que eu já li na vida e eu falei, pelo amor de Deus vamos publicar isso aqui e elas já tinham vontade já tava, né? um sonho, um coraçãozinho de cada uma das duas tanto da Val quanto da Marina eu fui ali, né? eu fui uma das pessoas que ficou atiçando publica esse negócio publica esse negócio então eu tava junto conversando com as meninas a Val, né? que trabalha na Wish viu que tava disponível os direitos autorais de A Dança da Floresta porque até então tava, nossa a gente descobriu que a editora que tinha publicado tava renovando sem nem publicar o livro porque às vezes acontece a editora ela escolhe pagar os direitos autorais mesmo ela não publicando os livros assim, uma coisa bem bagunçada mas aí tava liberado foi uma coisa bem diferente do que eles já tinham feito então era uma história de fantasia uma coisa nova uma escritora internacional então os valores eram mais altos tudo era tudo era diferente mas elas foram e eu sabia que ia dar certo sempre soube que ia dar certo então o livro teve um lançamento incrível teve uma campanha do Catarse Maravilhosa e ele já tá em pré-venda no site da Wish se você quiser comprar a sua edição a edição do Catarse se você não conhece já foi todo mundo que assinou no Catarse já tá recebendo já tá recebendo os livros então você assina você apoia o projeto e todo mundo que apoiou o projeto em determinada determinado nível os nomezinhos de todo mundo tá aqui atrás no B você vai encontrar Beatriz Paludeto no N você vai encontrar Nina e Curi consegui e no alvo você vai encontrar a Agatha que foi a minha amiga que me emprestou a primeira dança da floresta na minha vida e me fez apaixonar por esse livro então foi muito emocionante ver o processo do livro e descobrir que os direitos doutorais estavam liberados e eles podiam publicar e as primeiras as primeiras versões da capa e meu Deus essa capa vai estar desse jeito não tá desse jeito mas gente quando eu vi essa capa colorida falei gente era isso era tudo isso que eu esperava pra esse livro que é tão especial a ilustração da Janaína Medeiros que ilustrou a mão um desenho uma arte pra cada capítulo e gente ela faz coisas maravilhosas inclusive ela já fez uma arte pra minha loja de papelaria ela fez a Merlinha do Caderno Merlinha uma das primeiras eu acho que uma das primeiras coleções que eu fiz então assim todo mundo que já gosta um do trabalho do outro foi um projeto extremamente especial que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e de reler com vocês tô muito ansiosa pra live pra poder tocar a caralho da música pra poder tocar a música das Doze Princesas Bailarinas que pra mim é a música do livro não importa se é um filme da Barbie enfim a primeira vez que eu tive contato com a história das Doze Princesas Bailarinas foi com Barbie e as Doze Princesas Bailarinas e aí depois eu fiquei sabendo nossa Barbie se inspirou né obviamente como Rapunzel e Lago do Cisne então gente tá lindo tá muito caprichado eu tô muito feliz eu tô muito realizada é como se eu tivesse tipo visto fosse madrinha sabe ver a criança nascer assim ai meu Deus que coisa mais linda e a gente poder ler esse livro todo mundo junto então eu venho fazer parte da leitura coletiva e também eu vou fazer um sorteio pra vocês aqui de um exemplar de um exemplar de Dança da Floresta e esse exemplar é com bolsa e esse aqui é o mesmo exemplar que eu recebi então vai ter aqui o em mim de geladeira vai ter a bolsa vai ter os marcadores vai ter tudo certinho e eu vou sortear esse aqui pra vocês e o outro eu vou sortear pras minhas quiméridas então se você fizer parte do clube de assinatura do canal você vai ter uma chance duplicada de ganhar uma edição de Dança da Floresta então eu vou uma vai ser pras minhas quiméridas e outra vai ser pra um inscrito aqui do canal eu vou deixar o formulário ali embaixo pra vocês preencherem também tá? pra vocês participarem desse sorteio eu tô muito feliz de verdade gente quero muito que vocês acompanhem comigo essa leitura coletiva pra gente junto resgatar a magia da Floresta Encantada e dançar na lua cheia ai vai ser lindo gente maravilhoso o dia não foi muito bom mas sentar pra falar de Dança da Floresta me fez ficar feliz enfim eu tô muito feliz muito agraciada por tudo isso e é isso gente muito muito obrigada de verdade de verdade mesmo muito obrigada editora Uiço né por publicar os negócios obrigada caramba obrigada por existir sabe então é isso gente beijão no coração e até as lives da leitura coletiva beleza tchau tchau